Música 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 Ai, 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 revanche? Já batalharam alguma vez? Não, hein? Não batalharam ainda não, primeira vez Então é, né, a gente, o que começa? Já batalhei com a varinha, é 10 minutos Muita pá E aí, começa Marquisei versus PTK Segunda batalha da noite Eu quero ver gerando o clima Quem tá em casa, digita Eu quero ver, eu quero ver Música Uou, 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 uou Mata ele Mata ele, mata ele Mata ele Mata ele, esse é uma obrigação Por essa pessoa eu sinto repugnação Eu nem sei se essa palavra existe Inventei, tá vendo a sua mente Agora entrando em delay Não entra em delay, tá ligado Mano, você não entende Não tem experiência Enquanto você falava que era meu aliado Que o pique cachorro tá aumentando a sua latência Que latência? Cê tá achando que isso é o que? Geografia Só que cê não rima pra periferia Na moral, esse que é o proceder Você só tem experiências no seu joguinho RPG Não é RPG Eu tô com RPC Cê não tá entendendo, mano Que esse é o impasse Ou cabeça de alface Não é periferia Ou periferia que você nem rimasse Na moral Você não tá no pique Cabeça de alface Logo você Plantação de gengibre Sai fora Vai se foder O que eu ganho de você? Plantação de gengibre Tá maluco, mano? Pelo amor Barriga do Ronaldo A bochecha é do salvador Você não é seu filho Ninguém dá pra fazer Tá usando esse aparelho Mano, na moral Você é um suicida Você que ouve salvador Porque é uma vergonha pra mídia Mas chega suave É o Kiko que aniquila É vergonha pra mídia E também vergonha pra vila Não é vergonha pra vila, mano Dedo na ferida Cê não entende Não é vergonha Cê não encaixa na batida Mano, você tem uma missão Só que ela tá perdida Quando cê nasceu Sua mãe falou É vergonha pra vida Esse foi o primeiro round Certo, o Mikezinho atacou PTK respondeu Geral de casa tá no clima Vocês são os jurados Muita resposta Vote aí no MC Que cê achou que foi mais brabo PTK terminou, começa Chega na vibe Chega na vibe Ai, bro, 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 bro Mete de cara do trap Ei, ei, ei Ei, 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 ei O PTK tá rimendo igual Gold Quando ele me vê no toque ele dá Gold Cê sabe, mano, que eu sou bolado É um peito da Gold Ele é tão Gold Eu entendi Mano, é no fim Você sabe disso, olha pra mim Mano, o beat de caixa, mano, sabe que Você sabe que já pareceu ruim Você quer me chamar de Gold Toque agora o Mike chega E te isso me trilha Mano, você é tão magro que parece uma valeta Eu acho que aquela árvore é da sua família Mano, tio Esse que é o proceder Como árvore não pode gritar Ela faz fotossíntese pra você Mano, mano, que é assim Mano, esse é o Zouquim Tá ligado que cê bate de frente cê perde pra mim Mano, ele não entendeu Falou que eu sou fininho Você é gordinho Não é Mikezinho O Mcdonald é o Mczinho Sou Mczinho Corre, mano, tipo assim Você falou que você é magro Então não bola do fiinho Você tá ligado, mano, que eu vou te batendo Você sabe que eu te é o enredo Na moral, meu mano, você saia no McDonald Pra largar o lanche e pegar o brinquedo Não pega o brinquedo, meu mano Cê sabe que é que isso é deboche Quando cê comia no Mc, mano Eu pegava a camisa do Travis Scott Pega a visão Cê não entendeu Mano, ei A rima não embrasa A rima da tendente Que cê não entendeu Cê veio pedir hambúrguer Mas não levou o Travis Scott pra casa Na moral, meu mano, você tá ligado Que eu vou rimando agora Não fique Ganhou o brinquedo do Travis Scott Que foi desenhado pelo mesmo desenhista Da perma Pig Sai fora Aquele boneco tá zoado Cê tem que confessar Tá da hora Bagulho é muito sério Você tá ligado, mano Sua feiura também Nunca que colabora Não é pra Pig Mano, cê não entendeu Sabe que aqui o bagulho Aqui é sorte Mano, eu guardei dinheiro Num porco E cê fico surdo Por que dá sorte Mano, pega essa visão Deu sorte que eu me perdi Mano, tá ligado Nós tamo em barulho Na moral, cê pegou toda a sua economia Colocou no porquinho Esse que é o proceder Nossa, eu vou juntar Comprar várias camisas Do nada, seu irmão Foi lá e roubou de você Pegou com o garfo Todas suas moedas Ficou sem nada Na moral, era melhor pegar Tirar do bolso E dar uma gastada Foi, tu foi? Ai, 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 ai Segundo round na casa PTK atacou O Marquizinho respondeu Jurados da noite Vocês de casa Valendo Um minuto, hein Decidam aí Round na casa PTK começa Vamos pra cima Vamos pra cima Vem pra nós E se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grito em rio Hop Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grito em rio Hop Vixe, que papo é esse? Do seu crânio eu passo logo Antes de vencer Na moral Sigo me inovando Você quer um rango Geral sabe que você está precisando Não Tava chapado na parada O dedão Gó a linguiça Ele falou É uma linguiça Dei fumada Você está entendendo Mano Para de palhaçada Sua arcada de talha É toda travada Na moral Essa que é a humildade Vou fazendo um cristal E você sabe que eu tenho facilidade Eu tenho muita facilidade Você come tanta linguiça Que seu nome é Fátima Bernardes Linguiça seara Ah, mas não é linguiça Mas nesse vídeo eu te janto Ei, o seu boné pegando a 10 No espírito santo É o melhor time E em tanto O seu bonézinho Tá sobrando em campo Mano O que você está falando Agora eu vou falar para tu Qual o espírito santo Aquele que você é saco de pancada Dudu Sai fora Na moral Agora você mele Que só colocava seu nome na batalha Para você apanhar para ele Não Não, não Mano Você sabe que eu é parada Ei Mano Você sabe Nem faz sentido Qual o espírito santo Aquele que você foi Na primeira fase Você peidou Para batalhar comigo Na moral Meu mano Você é muito vacilão Aquele que eu colei E eu fui duas vezes campeão Em três batalhas Na moral Não treme na base Coloca o PTK Para o Mike Sim Passar de fase Acabou o tempo Ah Palmas para essa batalha Valeu Valeu Boa, boa, boa Terceiro round Na casa PTK atacou O Mike Sim respondeu Ok Um minuto para você Decide aí Só vai Só vai E próxima fase Valeu 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 Felicante Antes de eu só fumar Na blunt Antes eu não era um cara interessante Vim de baixo beat agora eu tô grande Ela me quer de troféu na instante Ando me sentindo um cantor de funk A bunda dela é uma roda gigante Uma hora ela desce Outra hora ela sobe Digituz, digituz, digituz Faço dinheiro pro hobby Fique Fique Fique